Agora eu estou fazendo a faculdade de artes visuais e aí a gente trabalha muito com visualidade, com pintura, com escultura e assim, eu acredito que vem muito do universo que eu vivo hoje, esse mundo globalizado. Também tem muito das referências de designers que a gente encontra em revistas, na internet, essas referências que a gente tem. E aí surgiu de uma forma assim, eu estava grafitando e eu comecei a desenhar uns monstrinhos, uma espécie de bonecos que não tinha esse que humano, ele não tem essa ideia de humano, da figura humana, ele tem uma forma mais de brinquedo mesmo, essa figura mais híbrida. E aí comecei a se envolver. Também tem os brinquedos que você vai encontrando durante o percurso da sua vida, brinquedos de promoção de refrigerante, os brinquedos que a gente encontra em promoção de chocolate, brinquedos de montar, né? E surgiu, aí depois que eu fiz os desenhos, eu percebi que eles poderiam crescer, né? E foi o que acontece com papel cartão, um tipo de papel, né? Um papel mais grosso. E como é que você faz isso aí? Como é que você fez? Você fez primeiro o molde? É, eu comecei, na verdade, com esses desenhos aqui, né? Esses aqui. Aí eu comecei nesse caderninho aqui mesmo, com esses desenhos aqui, né? Aí quando foi depois, eu comecei a trabalhar eles, a tridimensionalizar eles, né? Aí acabou se tornando um brinquedo, né? E hoje está muito, muito assim, as pessoas estão trabalhando muito de formato, né? Que é toy art, que se chama, né? Por exemplo, esse aqui é esse aqui. Deixa eu terminar de montar aí. Aí eles são tridimensionais, mas só que eles têm o caráter tridimensional, né? Que aí você vai conseguir ver eles, o desenho, como ele é, né? Só de frente. Ó, esse é isso. As pétalas que tem aqui. Quantos porcento pétalas, né? Eu vou mostrar esse espaço. Aí eles ficariam mais ou menos assim, né? Que aí seria um cenário que ele sai, ele é grudado aqui no início na parede, e aí ele vai levantando, aí aqui atrás tem... Então, vamos lá.